Olá para todos, estamos aqui diretamente do Digitalks Executive Retail e E-commerce e ao meu lado eu tenho a Camila Nunes, líder de marketing da Amazon Brasil. Olá Camila. Oi, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui no evento, estar com a gente conversando com o público do Digitalks, não pode estar presente, mas vai pegar um pouquinho do pedacinho que ela falou ali no palco. Camila, a sua palestra foi sobre obsessão pelo cliente. Eu digo que a obsessão pelo cliente é até um conceito ali da Amazon que interfere em várias áreas da empresa. O que é a obsessão pelo cliente e o que ela impacta? A obsessão pelo cliente é o centro da nossa estratégia, então a gente fala que a gente é a empresa mais obcecada pelo cliente. Claro que o nosso conceito de cliente é amplo, então ele envolve além dos clientes finais, os nossos vendedores parceiros, produtores de conteúdo, desenvolvedores. Então o nosso time está sempre pensando em como a gente pode melhorar a experiência do cliente, trazer novos produtos e novos serviços para atender as necessidades que os clientes têm e às vezes as necessidades que os clientes nem sabem que eles têm ainda. Acho que é o melhor, né? O cliente nem sabe o que ele quer e você entrega. Acho que esse é o momento chave. E a Amazon também é muito famosa, desde lá da sua criação nos Estados Unidos com Bezos até hoje, com projetos de inovação. Quando a gente fala em inovação, quais exemplos você pode dar na Amazon, algumas historinhas que você contou ali na palestra que são bem interessantes? Legal. A gente fala que para a gente inovar a gente tem que começar com o cliente e trabalhar de trás para frente, né? Então a gente está sempre trabalhando, ouvindo o cliente, entendendo o que ele pode querer e trazendo soluções para os problemas e para melhorar a vida dele. Então um exemplo que eu dei ali foi o programa Prime, né? Quando a gente foi lançar o programa Prime, a gente pensou o que o cliente deseja. Ele deseja receber rápido na casa dele e, se possível, sem pagar frete. Então a gente lançou um programa que era uma assinatura, né? Você pagava um valor mensal ou anual e você tinha frete grátis e rápido para uma seleção de produtos dentro do site da Amazon. Foi uma super inovação e aos poucos a gente começou a incorporar outros benefícios no programa Prime, que são benefícios digitais. Então, streaming de filmes, músicas, livros e revistas digitais, alguns benefícios de game via Twitch. Então a gente foi percebendo que o programa Prime, ele tinha uma atuação muito mais ampla para a gente inovar para o cliente e oferecer efetivamente um programa de compras e de entretenimento que os benefícios que você recebe pelo valor da mensalidade ou anuidade que você paga fica quase irresponsável para o cliente que ele não assine o programa porque ele recebe uma gama de produtos muito grande dentro da mensalidade ou anuidade dele. Pessoal, a Amazon está presente hoje em diversos países e quem está aqui do meu lado hoje é a Camila. Ela lidera a marca, a presença dela aqui no país, no Brasil. Camila, como que é toda essa experiência de estar liderando uma marca tão grande com o público brasileiro que é fã de inovação, procedente para inovação? Legal. Bom, a gente, uma parte de inovação e de ser obcecado pelo cliente também é entender o local onde a gente está. Então, nós somos uma marca e uma empresa hoje aqui no Brasil que a gente se aproxima dos nossos clientes brasileiros. A gente quer fazer parte dos momentos que são importantes para os brasileiros, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do que a gente faz no time de marketing, né? A gente faz eventos promocionais, além de Black Friday, de ações de final de ano que a gente sabe que são eventos importantes para os clientes brasileiros. A gente oferece o Prime Day, que é mais um dos benefícios do programa Prime, que são dois dias de ofertas para celebrar os membros Prime. A gente sabe o quanto os clientes brasileiros gostam de aproveitar ofertas, né? E esses eventos para comprar o que eles estão precisando, o que eles estão querendo. E a gente pensa sempre como a gente consegue aproximar a nossa marca. Então, a gente deu um exemplo aqui na palestra, né? A gente hoje fala que a Amazon.com.br oferece tudo para você de A a Z. Então, a gente oferece um catálogo muito amplo de produtos. A gente trouxe uma ação aqui para o Brasil há alguns meses, fazendo um link entre essa nossa mensagem de A a Z com a música do abecedário da Xuxa. Eu não sei quem lembra, mas foi uma música muito famosa nos anos 80. Então, a gente fez o abecedário da Amazon com a Xuxa, mostrando todos os produtos que você pode comprar de A a Z. E para a gente isso é uma inovação, um grande marketing, à medida em que nos aproxima muito culturalmente dos brasileiros. Esse vídeo tem que passar nas aulas de marketing para todas as universidades. Quem ainda não viu, procurem o título da bem legal. Estão dizendo que tem vários easter eggs, né? Então, fica a dica aí para ver quantos easter eggs vocês conseguem assistir e captar. E Camila, para a gente finalizar a nossa conversa, falaram também que hoje você lidera a Black Friday no Brasil pela Amazon. Como que é liderar a Black Friday, o maior momento do varejo brasileiro, pela Amazon? E o que você está esperando para 2022? Legal. A gente fica muito feliz de poder fazer os eventos promocionais, como eu falei, porque a gente sabe que a gente vai alcançar cada vez mais clientes, trazer bons produtos e ofertas para os brasileiros. Então, para mim e para o time é uma alegria, assim, é o melhor momento do ano, o último trimestre do ano, que é um momento de muita organização, muita coordenação entre os times, para a gente oferecer uma experiência durante a Black Friday e o final do ano que seja especial para os nossos clientes. E para 2022 não vai ser diferente, a gente já está se preparando a todo vapor, a gente, cada evento quer oferecer uma experiência melhor do que a do ano anterior. Então, a nossa expectativa é trazer mais produtos, mais ofertas e mais ações diferentes e formas dos brasileiros comprarem para a Amazon na Black Friday de 2022. Perfeito. Camila, muito obrigado pela conversa. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, foi um prazer ter a aula, contar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a conversa, até uma próxima TV de Talks que estou por aqui.